O produto do teu verão está na tudo de volta. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, a Planet Dance promove atração nacional, com DJs residentes tocando os melhores sucessos do momento. Damas liberadas até a meia-noite e meia. No Aldeia Pub tem a abertura da temporada de outono, com promoção de cerveja litrão e torres de batata frita. Além de um grande show com poncho e pampa, cover de apenas R$ 10. No sábado, no sindicato, tem bailão com a banda Eletrize. Casal até a meia-noite não paga ingresso. No sábado, a festa na Planet Dance continua, com DJs tocando os grandes sucessos do momento e damas liberadas até a meia-noite e meia. No CTG Provincia de São Pedro, a partir das nove da noite, tem o Grande Jantar Baile, com a superbanda Espora de Prata. Sócios em dia pagam R$ 20, não sócios R$ 30. E quem quer participar somente do baile, paga apenas R$ 15. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí